Não sei se você já segue o Instagram do Sexto Round, mas se ainda não segue, vale muito a pena, porque todo dia pela manhã agora, tô postando vídeos de um minuto. Dois centavos curtos com algum tema relevante, mas que, por um motivo ou outro, não rende vídeo de cinco, seis minutos aqui no canal do YouTube. Além, claro, das principais notícias do dia a dia. Então, por favor, segue a gente lá no arroba Sexto Round MMA. É o segundo link na descrição e vou deixar no comentário fixado também. Bom, hoje, nesses dois centavos mais curtos, falei sobre um assunto que, pensando melhor, rende sim uma resenha aqui no canal. Foi sobre a relação entre Alex Poitain e Sean Strickland. Logo depois do americano bater, Israel Adesanya começou a circular um videozinho pela internet do Poitain, mostrando pra ele, na academia do Glover, um movimento muito parecido com aquele que gerou o knockdown no primeiro round. Na real, foi mais um ajuste, porque o Strickland derrubou Adesanya com uma simples sequência de jab direto. O Poitain ali tá advogando por uma melhor distribuição de peso, pra que o direto saia com mais força depois do jab. Detalhezinho que sim, pode fazer a diferença, mas na real, ali no momento do caos, a gente não sabe se fez. Se o cara teve tempo suficiente de lá pra cá pra repetir e treinar aquilo muitas vezes. Portanto, seria no mínimo estranho o Alex aparecer pra assumir os créditos pela glória de um cara que treina diariamente há quase duas décadas. Eu até citei no Instagram o exemplo do ator Steven Seagal, que sim, é faixa preta de Aikido e tem uma vida inteira dedicada às artes marciais. Mas a forma como ele viajou o mundo puxando pra si o crédito do knockout do Anderson Silva sobre o Victor Belfort foi constrangedor. Como se o Anderson, que sempre deu chute frontal e pratica o movimento há décadas, devesse a ele o maior momento da sua carreira. De verdade seja dita, o Anderson nunca disse nada que desabonasse o cara. Ficou na dele, sempre foi respeitoso. Mas é pura vaidade. Ainda que um pequeno ajuste ali na posição do pé tenha sido passado, quem executou com coragem e precisão foi o outro, o mérito dele. Na época virou até piada no meio da luta, culminando com o André Galvão, professor de jiu-jitsu do Anderson, imitando o Seagal com uma barriga falsa na academia dele. Se a gente parar pra pensar, é até meio esculacho com os treinadores do Strickland. Imagina só o Eric Nixik trabalha o cara há, sei lá, sete anos e o crédito vai todo pro Poitão. Será que é um daqueles casos em que a ficção é mais suculenta do que a realidade e a gente acaba preferindo ela à ficção? Porque Poitão 5x1 contra o Easy, aumentando o trauma do cara, contando com a vitória sobre o Blachowicz e a vitória do Strickland, soa muito mais divertido. Felizmente, o Alex fez o contrário do Steven Seagal. Em seu canal no YouTube, disse o seguinte, abre aspas. Quero deixar claro que não tenho culpa alguma dele ter ganho, é mérito total dele. Vejam, pra ser um competidor no patamar desses caras, precisa necessariamente haver muito ego envolvido. Não se vira o melhor do mundo sendo 100% altruísta, porque pra ser o melhor do mundo, você precisa focar em você. As suas necessidades vêm sempre, em primeiro lugar, em prol da carreira. E a partir do resultado, você ajuda os outros, ajuda o coletivo. O atleta de alto rendimento tem que ser egoísta em algum grau. É por isso que um momento como esse é muito bacana, porque você vê o ego ficando de lado. O Atan podia facilmente se arvorar no fato de que deu boas dicas e, já que tá todo mundo falando, pegar os créditos pra si. Mas não, deu a César o que é de César. Até por isso, Strickland se sentiu à vontade pra reconhecer que o brasileiro, sim, o ajudou. Olha só o que foi dito no Instagram hoje, abre aspas. Boatã, obrigado, cara, mas é claro que você me ajudou, especialmente a manter aquela mão direita alta. Vocês podem ter certeza que nada, absolutamente nada, ensinou mais ao Strickland sobre o sistema defensivo e a necessidade de manter essa mão direita alta do que um nocaute brutal com um cruzado de esquerda que entrou exatamente nessa brecha aqui, imposto pelo Poatã. A derrota é a maior das professoras, e aquele trauma certamente ajudou o Strickland a se fechar melhor contra o Adesanya. Sem contar que, estudando todas as lutas entre o brasileiro e o nigeriano, o Strickland aprendeu importantes lições ali. Então, certamente, Poatã tem alguma contribuição, mas prefere que o cara diga isso, se for confortável pra ele, ao invés de vindicar a glória pra si. Isso é bonito, tirar um pouco o ego do caminho pra que o outro brilhe em sua integralidade, e por esse ato altruísta, recebe o crédito de volta. Me lembrou, inclusive, de um dos momentos mais maneiros da história dos esportes de combate. Em 1889, o Mike Tyson, de 23 aninhos, campeão do mundo, num momento de explosão de popularidade, participou do programa televisivo do comediante Arsenio Hall, junto com o ex-campeão Mohamed Ali, já com 47 anos e um pouco baqueado pela doença de Parkinson. Quando o apresentador perguntou quem venceria uma luta entre os dois, Ali, que já estava com certa dificuldade na fala, imediatamente apontou pro Tyson. Disse, abre aspas, A resposta de um Tyson ainda jovem e maturo, mas com o mundo aos seus pés, foi, abre aspas, Qualquer um desses dois titãs podia ter apontado pra si, deixado o ego, que não é pequeno, falar mais alto. Mas exatamente porque não o fizeram, vimos uma cena tão bonita, que foi aplaudida pelo público por minutos. Então, parabéns ao Poitain e ao Strickland. Ambos deram créditos a quem merecia. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham desse bromance entre Strickland e Poitain? Duas pessoas tão diferentes, vindas de lugares tão diferentes, mas que se uniram depois de uma luta entre eles, né? E o Poitain já disse até que não volta mais pro peso médio, porque agora o cinturão está com seu novo amigo. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa essa janela, por favor, sem clicar na mãozinha positiva, sem clicar o like. É a forma de você retribuir o trabalho aqui do sexto round. E não percam também a última resenha, que foi sobre o Kobe Covington, um dos title shots mais bizarros da história do MMA. Por que ele recebeu outra oportunidade? É porque é fã do Donald Trump? Tem conchavo? Clica no link aqui do lado que você confere. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.